Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 original do jogo. Vocês sabem, né, manjo? O Eurotrunk já deveria ter melhorado um pouco a chuva, principalmente para olhar os caminhões, mas infelizmente nós não temos ainda essa funcionalidade dentro do jogo. Mas muitas coisas ainda faltam no Eurotrunk, mas ainda continua sendo o melhor simulador do planeta. Então bora lá. Vamos colocar aqui, ó, chuva, galera. Vamos colocar aqui nível 3, tá? Que é o nível mais forte, beleza? Vamos fechar aqui os vidros. E aqui eu vou ligar o limpador de para-brisa, ó. Vocês estão escutando aí também, né, o som na cabine, certo? E além do gráfico, galera, que muda no jogo, né, você também, na hora da chuva, você tem o som dos trovões aí que também são modificados com esse modo gráfico. Vamos colocar aqui na câmera externa só para a gente ver ali, ó, a textura do asfalto como que está aqui do lado direito e do lado esquerdo, né? Aquela pocinha de água, certo? Vou dar uma girada aqui na câmera, ó. Você vê, olha aí. Essas gotículas de água, galera, dos carros, elas também foram melhoradas, tá? Além das texturas de árvores, asfalto, paisagens, paredes, muros, textura da água, muita coisa foi modificada. Inclusive dos rios também, né, que tem no jogo. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos colocar o mod gráfico, beleza? Vamos sair aqui e vou aqui no menu inicial. Muita gente se confunde a hora de colocar o mod aqui, por quê? Quando você faz o download, galera, eles são dois arquivos, tá? Eu vou fechar o meu jogo aqui e vou mostrar agora para vocês a instalação e depois nós vamos mostrar o mod gráfico funcionando lá dentro do jogo. Vou sair aqui, ó, e vou vir aqui em ETS, mods e Eurotruck, aqui meus vídeos para gravar e aqui temos o Realiz Brutal, galera. Vocês estão vendo aqui que nós temos dois arquivos, né? Quando você fizer o download da parte 1 e parte 2, é simples. Você vai clicar aqui com o botão direito em cima da parte 1 e vai clicar aqui em Extrair aqui. Ele vai criar um único arquivo, certo? Que é esse arquivo aqui que já está na minha pasta mod. Esse arquivo aqui, galera, ó, ele vai criar esse arquivo aqui para você. Esse é o mod gráfico, então você vai copiar ele para a sua pasta mod, vai entrar dentro do jogo e vai adicionar lá no seu perfil. Viu como é simples? A maioria da galera que não assiste o vídeo até o final, que não presta atenção, por isso não entende como que os mods funcionam. Então aqui, nós vamos agora adicionar o mod. Lembrando, hein, galera? Primeira coisa que você vai fazer, mano, deixa sempre o mod gráfico aqui acima dos outros mods que você estiver usando, tá? Se você estiver usando o mod de som, deixa sim nessa sequência que vai funcionar, beleza? Aqui para baixo você pode colocar reboques, caminhões, pack de rodas e os mapas, ok? Na maioria dos casos, né, mano, os mapas pagos já tem aí o mod gráfico. No meu mapa, por exemplo, Minas Gerais, a gente já deu uma mexida muito grande aí no gráfico do mapa para deixar ele mais bonito. Mas se você quiser usar por conta e risco, os mapas pagos, né, e fica a seu critério. Uma coisa que vocês já notam de cara, galera, é a sombra do jogo, né, que já melhorou muito com esse mod gráfico. E agora vocês vão ver dentro do jogo como que está o gráfico com o Realiste Brutal. Vamos colocar aqui aquela chuvona braba. Olha só. Deixa eu colocar aqui nível 3. Ó. Ligar aqui a Scania. Vamos colocar um outro horário aqui, galera, mais cedo. É, vamos colocar 12 horas para a gente ver mais ali, né? Agora nós vamos colocar a chuva novamente. Três, nível 3. Olha aí, ó. Vocês estão vendo aí, galera, como que está bem fininho os pingos da chuva. Ó. Vamos colocar a chuva aqui de novo, mano. Pera aí que ele não está pegando aqui o nível 3 de chuva. Ó. Não sei se é por causa do horário ou acho que eu mudei aqui. Deixa eu mudar o horário, galera. Vamos mudar o horário aqui. Vamos colocar meia-noite. Colocar 0,1. E agora nós vamos colocar 12 horas. Certo? E agora nós vamos colocar a chuvinha número 3. Novamente. Ó. Começou aqui a chuva. Vocês estão vendo que já está bem melhor. Né? Os pingos dessa chuva. Olha como é que essa chuva, galera, está muito mais realista. ó. O som dos trovões. Olha como que essa chuva está muito mais real os pingos. Vamos para dentro da cabine agora, ó. Aqui você já notou a diferença imensa. Olha essa água no vidro, galera. Que sensacional, mano. Ó. Tá muito top essa água do Eurotrunk. Aí eu sei, né, galera. Tem gente que fala, ah, mas o Eurotrunk, ele não molha os caminhões. Galera, mas é o que a gente tem, mano. Infelizmente, né, não dá para a gente queixar do jeito que a gente quer. O jogo, ele não tem. É. Essa indinha ainda não tem. É. Essa funcionalidade, né, mano. Dos caminhões molharem, infelizmente. Eu vou colocar aqui na câmera interna. Vocês já viram aqui que a chuva está sensacional, né, meus queridos. Vocês vão ver aí, galera. Pôr do sol, água, né. Não dá para me mostrar tudo aqui no vídeo para vocês. Nós vamos tirar aqui a chuva. Colocar aqui no zero, ó. E olha aqui as texturas, ó. Você pode fazer um comparativo aqui agora. As texturas lá do fundo, galera, daquele prédio do lado direito. Vocês podem ver as árvores, né, o tanto que já está bem melhor. Aqui dentro da cabine, ó. Deixa eu desligar aqui o limpador. Vocês vão ver aqui, ó, a grama, aquele milho ali, aquele trigo, né, o tanto que ele já está mais realista. Né, o asfalto. Então, esse mod, para quem tem um PC mais top é o melhor, gratuito, tá, galera. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Forte abraço e eu fui!